É barro e capim, por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando o rodo esteladado, aqui a tua chaleira é quase no clarealdi Meu pingo de arreiro, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o rito do sono, pelado, pequeno, relixa, o ponto do ordinho Na boca da mãe que me aparece um zumbinho Vem pijar pra te decada, vai te cá com a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, afando no banhada Eu me criei chucribagual Morrando o sistema antigo, comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando o rodo esteladado, aqui a tua chaleira é quase no clarealdi Meu pingo de arreiro, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sono, pelado, pequeno, relixa, o ponto do ordinho Na boca da noite me aparece um zumbinho Vem pijar pra te decada, vai te cá com a tua peca Eu formando um alombrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de carro No meu morro não estalo, eu sigo a minha camberiada E uma pênis ressagiada, voa e me espanta o cavalo Quando o rodo esteladado, aqui a tua chaleira é quase no clarealdi Meu pingo de arreiro, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sono, que lá no piqueto relixa o ponto do ordinho Na boca da noite me aparece um zumbinho Vem pijar pra te decada, vai te cá com a cachorrada Lá no santo do cavalo, pois o fiar de um lambu Numa trincheira é o jacu, gritam sábia nas mitangas Eu venho na costa da sanga, perra, vaca e o bezerro No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga Quando o rodo esteladado, aqui a tua chaleira é quase no clarealdi Meu pingo de arreiro, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sono, que lá no piqueto relixa o ponto do ordinho Na boca da noite me aparece um zumbinho Vem pijar pra te decada, vai te cá com a água pecada